Esse Gustavo Lima aí não é cantor, mas é famoso no restaurante em que trabalha. Nossa, é querido todo mundo, né? O Gustavo atende clientes, organiza o restaurante, o trabalho é mais que aprovado. É atencioso com os clientes, é muito carismático, muito educado e não para. Ele está sempre ligado vendo os outros trabalhando, o que os outros estão fazendo de errado. Ele vai, ele explica, ele fala. A Sueli também é mãe do Gustavo e conta que o trabalho trouxe um grande desenvolvimento. Ele interagiu muito bem na sociedade como uma criança dá, né? Que para eles, eles são capazes, que muitas pessoas acham que não são capazes de nada, de muita coisa. São capazes de tudo, porque o Gustavo faz tudo e tudo normal. E para ele, trabalhar é uma das melhores coisas da vida. Eu gosto muito do Brasil, eu gosto. Recentemente, o Tribunal de Justiça de Goiás contratou vários portadores de síndrome de Down. Um incentivo para que outras instituições também deem oportunidades para essas pessoas. E muitos portadores da síndrome investem em qualificação para trabalhar naquilo que se identificam. Paulo Henrique, por exemplo, está fazendo o curso de cozinha profissional no Senac de Aparecida. Estou achando muito legal e igual de muitos, foi, aliás, eu escolhi esse curso, estou aqui a aprender. Considerei ele como um dos melhores alunos em sala de aula. É um dos mais dedicados, o mais observador e aquele que anota tudo. O bom desempenho do Paulo tem a ver também com os estímulos recebidos pelos pais. Mas essa ainda é uma realidade para poucos. Infelizmente, muitas pessoas acabam tendo uma super proteção, colocando limites. Imaginando que pessoas com síndrome de Down não terão acesso a boas oportunidades de trabalho. A Denísia, mãe do Paulo, faz de tudo para que ele tenha sucesso na carreira. A virada de chave foi quando ele ainda tinha poucos meses de vida. E a décima médica que ela procurou mostrou qual seria o caminho. Ele é portador da síndrome de Down. Eu falei, tem cura? Aí ela falou, não, não tem cura. Mas ele não está doente. Eu falei, e agora? Aí ela falou para mim, eu vou te explicar como é que vai funcionar. Está vendo aqui em cima da minha mesa? Em cima da mesa dela tinha um carro de brinquedo, uma moto e uma bicicleta. Ela perguntou, onde você mora? E eu falei, esse carro gasta quanto tempo para chegar lá? Se você for de carro? E se for de moto? E se você for de bicicleta? E eu ansiosa, falei para ela, está onde a senhora quer chegar com isso tudo? Ela falou, estou querendo te dizer que ele vai chegar no mesmo lugar que todos nós. A diferença está somente no tempo. A inclusão de portadores de síndrome de Down no mercado de trabalho favorece o desenvolvimento das habilidades cognitivas, mecânicas e de adaptação a diferentes situações, inclusive na vida pessoal desse indivíduo. E assim, com todo o capricho e dedicação, Paulo Henrique vai colocando ingredientes no seu sonho. Meu grande sonho é ser grande chefe. Se depender da mãe, vem um restaurante para esse chefe aí, na verdade um café. Café com abraço, que é uma hamburgueria onde vai servir milkshake, cafés e muito abraço. Café com abraço, que é uma hamburgueria onde vai servir milkshake, cafés e muito abraço. Café com abraço, que é uma hamburgueria onde vai servir milkshake, cafés e muito abraço.